Fala players! Trazendo hoje a game play do jogo Mee King. Já deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Tô jogando pela primeira vez esse game aqui tentando entender o que que tá acontecendo aqui. Essa mulher aqui é uma arqueira, tá caçando um frango ali. Esse cara aqui é um coletor. Ali é o rei, a rainha. A galinha morreu e ela tá trazendo ali os pedaços de coisa. O cara aqui parece que tá coletando ali umas frutas. Vamos mandar ela caçar mais. Olha, chegou um cara ali. Será que ele vai entrar aí para o meu reino? O que é isso? Eu ainda não entendi se eu tenho que usar comida para dar ordem para eles. O que tá acontecendo? Tá chegando mais uma mulher. Eu não tenho 5 de comida para fazer algo. Agora tenho né? Tem até demais. A partir do momento que você oferece comida parece que eles trabalham para você. Rei. Tá, essa aqui precisa de comida. Se eu clicar no rei aqui eu ganho a comida que eles estão coletando. Vou mandar essa aqui caçar mais. Essa aqui eu não sei o que vai fazer. Tem que usar alguém interessante. Que é cortar madeira. Preciso de um de madeira, mas como que eu vou conseguir um de madeira que é a minha grande dúvida no momento. Parece que tá ficando mais caro aqui esses carinhas velho. Parece que agora a gente tem um de madeira. Está construindo algo. Uma tocha. Só um começo né? Agora vai cortar madeira de graça. E nós precisamos de madeira. As coisas aí custam realmente comida. Só que outras coisas custam madeira. Temos madeira? Não, eles não pegaram madeira. Tá chegando mais gente. Tá ficando uma loucura já de controlar isso aqui. Nós começamos com 3. Um era o rei ainda. Agora tem madeira. O que que é isso? Estamos mandando escolher um dos dois. Essa aqui é a Lenhadora. E essa aqui é a Hunter. Só que nós não temos comida para escolher nenhum dos dois. Ok, e agora em? acho que tem certas coisas aqui que eu não entendi ainda na verdade. 15 segundos o que quer dizer isso? Vamos observar essa mulher de azul aqui. Aqueles segundos nela Parece que se eu esperar um tempo as coisas são de graça, entendi só custa comida se eu quiser as coisas na hora, ou madeira, seja lá o que for. Vamos pegar Hunter, só que não tem comida. Os que ainda não são meus eu realmente tenho que investir neles aí. Temos vários membros aí na nossa... Não lembra uma tribo ainda isso aqui. Eu realmente precisava de mais comida, mas tá complicado aqui. Conseguimos um pouco. Vamos dar ordens aqui. Esse aqui a gente vai esperar um pouco. Vamos mudar, vai. Vamos dar comida para eles. Bem interessante o game. O problema realmente é essa espera aí. Eu acho que ele vai construir quatro tochas, aí a partir disso vai fazer alguma outra coisa, só não sei o que. Eu acho que ele vai fazer a quarta tocha. Agora... Building. E tá feito. Tá trazendo mais comida. Eu precisava de mais madeira. Free. Acho que dá para recrutar uma aqui não, até 17. Não vai dar para recrutar tão cedo não. Tem três eles esperando para ser recrutado. Ah, a outra lá tá trazendo madeira para a gente. Acho que vai dar para construir alguma coisa aí. Só não sei o que. O que que esse cara tá fazendo aqui, velho? O que que esse cara tá fazendo aqui, velho? Será que eu não preciso ficar mandando toda hora eles fazerem as coisas? Eu não entendi direito isso ainda, essa mecânica. Começou a construir alguma coisa ali, né o cara. Longe de acabar ainda. Ela cansou, mas dá para mandar de novo aqui. Acho que agora dá para escolher algum aqui. Vamos escolher caçador. Bem engraçadinho esse jogo. Quando a gente começa a entender o que tá rolando aqui. Fica melhor. Construiu uma pedra ali, não sei para que serve isso. Sinceramente. Tá mais cara ainda recrutar um novo aqui. Bem interessante. Então é isso, players. Esse foi me, King, um jogo aí para celular. Então é isso, valeu. Falou e até mais.